Acabou pra vocês, mano. Acabou pra vocês já, velho. Já avisa assim. Sou eu? Cuidado com o Eduardo. Cuidado com o Eduardo. Eduardo, 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 Eduardo. E aí, mano? Irmão desgraçado. Chegou no rocha. Que suicídio foi esse, Rocha? O homem simplesmente pensou. Ô, joga, filho. Ô, velho. Não, eu não tenho nada pra ver o Eduardo, velho. No máximo é dar pro rocha. Rocha, você tem mais dois? Não. Tenho. Ai, eu vou agora. Acabou tudo, gente. Não, 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 não. Gente, assim. Só tá, acho que é agora. Ai, meu Deus. Vem aí de novo, Eduardo. Vê se você tem essa carta aí. Tenho. Ele tem. Ele tem. Toma. Meu Deus. Meu Deus. Esse é o meu fim, não é? Esse não é o meu fim! Ai, peru.